O Rebos 15 e 28 fala uma verdade muito grande, olha aqui O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal Vocês estão olhando para um cara que eu já me lasquei na vida por falar antes de pensar Cara, você vai responder, pensa, mas jovem, adolescente, geralmente é impulsivo Fala, depois fala, nossa, o que eu fui falar? E se arrepende amargamente, e eu vivo isso Então eu não estou falando aqui para ninguém, não, estou falando de mim Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente acha que está fazendo uma coisa legal e não está fazendo Precisamos olhar para dentro da gente e falar Deus, guarda a minha boca, a boca do ímpio jorra o mal Que é a nossa boca, gente, até não jorre nada É melhor a gente calar Mas se for falar, as palavras tem que ser melhor do que o silêncio Que sejamos assim, pessoas cuja boca edificam os outros Seja louco por Jesus